Livro O Escravo da África para a Senzala Pela médium Vera Lúcia Mariseca de Carvalho Pelo espírito Antônio Carlos Excelente livro O Bah vivia tranquilamente numa aldeia da África com a esposa e duas filhas quando esta foi invadida por mercenários em busca de escravos O Bah viu sua esposa ser morta e não conseguiu socorrê-la Começou ali uma vida diferente para ele de privações e humilhações Sem entender, foi preso junto a outros homens e num navio foi levado para longe Veio para o Brasil, foi comprado com uma mercadoria e levado para uma fazenda Para a Senzala, passou a ser chamado João e tudo mudou Aos poucos foi entendendo o que era ser escravo Foi no cativeiro que seu espírito aprendeu muitas coisas e mudou sua relação com o trabalho O Escravo da África para a Senzala Pelo espírito Antônio Carlos Excelente livro Curte, comente e compartilha O livro O Espiritismo nasce pelo médium Leão Dennis A beleza é um dos atributos divinos De onde ela é mana E isso é uma tarefa difícil Livro O Espiritismo na arte pelo médium Leão Dennis Curte, comente e compartilha O livro O Espiritismo e as manifestações supranormais Diz pelo cientista Ernesto Bozano Fenômenos de mãos materializadas Chamas voando no ar Vozes escritas diretas Espíritos materializados Reps, pancadas São inúmeras as manifestações que despertam A curiosidade humana e por muito tempo Se mantiveram inexplicáveis Com o advento do Espiritismo, vários cientistas Se debruçaram em estudos para compreender Empiricamente como se dava A comunicação entre o mundo invisível Com o mundo invisível Nesta obra que reúne as monografias Remontando as origens e breve histórias dos reps Encontramos explicações sobre os fenômenos supranormais Analisados pela racionalidade do Espiritismo Livro O Espiritismo e as manifestações supranormais Pelo cientista Ernesto Bozano Excelente livro Curte, comente e compartilhe Livro O Espiritismo e os Problemas Humanos Por Deolindo Amorim Com colaboração de Hermine de Miranda Este livro não tem pretensões de originalidade Os assuntos nele expostos ou discutidos Já foram objeto de palestras e artigos Em circunstâncias diversas Naturalmente, com argumentos adequados A motivação é de cada momento Alguns companheiros nossos, por sua vez Também já se ocuparam de certos temas Aqui ventilados O que vem provar, sim, nos parece Que há no conjunto No sentido de convergência e oportunidade Em relação a determinadas contingências Da vida presente Em face da doutrina espírita Livro O Espiritismo e os Problemas Humanos Pelo médio Deolindo Amorim e Hermine de Miranda Excelente livro Curte, comente e compartilhe